Araxá merecia muito a Copa do Mundo, já tive três anos aqui, a pista mais, pra mim, é o meu circuito favorito, e muito especial, tá andando com vários prós aí, todo mundo é velocidade totalmente diferente, e aprendendo bastante aí, rodando o máximo que eu consigo na pista, e é isso, feliz demais. Sim, pra gente é muito importante, a gente tá treinando com o Gustavo e com o Alex, que são os melhores do mundo, então a gente aprende muito, pode treinar na pista com eles, é uma experiência incrível poder tá na Copa do Mundo aqui, treinando na pista, e aprender muito. Isso de tá tendo duas Copas do Mundo aqui no Brasil é simplesmente incrível, porque na Europa quando a gente chega lá, é sempre uma surpresa, é sempre cheio de novidade, aí agora a gente tá podendo trazer todas essas novidades pros europeus também, eles chegam aqui e tem a mesma sensação de quando a gente chega lá, com pistas novas, lugares novos, um lugar completamente diferente, clima diferente, eu acho que a gente tá trazendo uma experiência única pra eles, e fazendo uma festa do mountain bike aqui, com certeza é incrível, tanto pra gente, tanto pra eles. Ah, é muito legal, a gente sempre tá tentando ir pra Europa pra competir as Copas do Mundo, o nível é muito alto, a gente chega lá, é muito mais difícil, aliás, a gente sempre tem que tá enfrentando essa jornada, e dessa vez aqui, competindo nessa pista aqui que já tem 20 anos de história, eu já mesmo competi uns 4 ou 5 anos nela, Mariporã também, muitos atletas já foram campeões brasileiros, é mais confortável, a gente já andou na pista, a gente já sente o público, tá com todo mundo de casa, tá com os familiares, amigos, é um ambiente mais confortável e é muito legal que você tá podendo competir ali com os melhores do mundo, sarrafo bem alto. Então, eu fui com foco em treinamento, em desenvolver, também pude a oportunidade de competir, foi muito legal que a gente pode assistir os maiores correndo, os big dogs, assistir eles correndo, entender um pouco como é que funciona, não ter aquela pressão de ter que correr, né, então, pô, dá várias voltas na pista, um cenário muito parecido com o que os juniors estão vivenciando aqui com a gente, né, ainda não tem a categoria junior na Copa do Mundo, então eles estão só treinando e também vão ter a oportunidade de depois correr na CMTB, o Rogério sempre tá pensando aí nos juniors, vai ser muito legal que eles vão também tá podendo correr depois de ter treinado bastante e assistir todas as competições. Pois é, tá sendo muito legal, o pessoal tá adorando o Brasil, a cultura, o calor humano do brasileiro é diferente de qualquer povo no mundo inteiro, então eles estão adorando isso e ter as duas equipes presentes aqui no Brasil, especialmente a Trinity, tá sendo extremamente especial, eles estão vendo qual que é a realidade do brasileiro, qual que é a realidade de mountain bike no Brasil e eles estão adorando, eles estão vendo isso com outros olhos agora. Esses anos de Sub-23 são muito valiosos pra gente aprender e a hora que a gente sobe pra elite, a gente tá brigando com gente grande e não tem mais tempo, vamos dizer assim, pra aprender, ali você já tá no lugar principal, então quando você chegar lá você tem que tá pronto já pra entregar o seu melhor. Então o meu foco pra esse ano, sendo o último ano de Sub-23, é claro, conseguir bons resultados, isso acaba trazendo uma pressãozinha, que a gente sabe que é o último ano da categoria, ano que vem a gente vai subir pra elite, como eu falei, é briga de gente grande e não tem mais tempo pra aprender, tem que chegar lá já socando a butina. Então espero fazer um bom ano esse ano, correr todas as etapas da Copa do Mundo, tentar aí vitórias na Copa do Mundo, disputar geral também, um top 5 geral. Então ano passado já fiz oitavo, então tô caminhando por esse top 5, então espero conseguir, pra conseguir entrar na elite um pouco mais confiante, com um ritmo mais afiado. Foi, em Mariporã, foi, Copa do Mundo no Brasil é sensacional, o público vai, eles empurram a gente de uma forma, eu fiz uma prova sensacional e eu posso dizer que o público me empurrou, porque eu não senti as minhas pernas, eu senti muito bem durante a corrida, e é um balanço, às vezes você entra numa corrida com um tanto de público assim, e você acaba tendo muita pressão nas suas costas. Eu entrei muito leve naquela corrida e toda a força que o pessoal me empurrava, eu só ia pra frente. Então pra mim foi muito bom. Cara, competir em casa é totalmente diferente, é uma atmosfera diferente, o público brasileiro traz uma energia muito grande aí pra gente, né? Então a primeira etapa da Copa do Mundo foi uma energia muito grande, uma torcida gigantesca, e isso com certeza faz total diferença. E pra galera que vem da Europa pra cá, eu acredito que eles sentem essa mesma energia, porque o público diferente é realmente um... O público brasileiro é realmente um público diferente, que gosta de torcer, gosta de gritar, e isso deve trazer energia aí pra todos os atletas europeus, brasileiros, em geral, pra todos. São quatro anos de Sub-23, eu pude ter aí uma boa escola, já fiz pódio em Copa do Mundo, então o meu aprendizado foi muito grande. E a transição da Sub-23 pra Elite, é claro que é um degrau a mais, é um passo a mais, é uma volta a mais, então a prova acaba sendo mais longa. O ritmo ali na frente não é mais intenso, mas sim é um grupo maior, então é mais difícil você conseguir avançar pra frente. E essa primeira Copa do Mundo no Brasil, pra mim, foi assim, uma caixinha de surpresa, porque eu realmente não sabia o que esperar de resultado e de forma física. Pra quem não sabe, tive uma lesão no joelho, então fiquei 30 dias parado, e isso com certeza mexeu bastante na minha forma física. Mas fiquei bastante satisfeito aí com o resultado da primeira Copa do Mundo. Mas claro que eu quero muito mais, quero chegar na frente, quero avançar cada dia a mais, de passo em passo. Mas com certeza aí o nível é um pouco mais alto, bem mais forte, muito mais atletas andando junto na frente. E vai ser um grande aprendizado até chegar na ponta do pelotão. É muito importante, principalmente as Copas Internacionais aqui no Brasil, que a gente tem a largada junto, que se chama Super Elite, que é a Sub-1x3 junto com a Elite. É uma grande oportunidade de você começar a entender o nível, mesmo sendo muito diferente do nível da Europa, mas é uma boa oportunidade pra você estar começando a fazer provas mais longas, estar andando junto com a Elite. Até o ano passado a gente tinha o Henrique Avancini, que é um atleta muito experiente, e já ganhou algumas etapas de Copa do Mundo, então era muito bom estar disputando junto com a Avancini. E isso com certeza fez total diferença na minha preparação e na minha forma física até então. Está sendo muito especial, um baita privilégio pra nós brasileiros, desde 2009, que não acontece duas etapas da Copa do Mundo em um país. Então, nós brasileiros somos realmente muito sortudos de estar vivendo esse momento. Semana passada foi um momento muito especial lá em Mariporã, uma festa belíssima, os brasileiros mostraram o quanto são apaixonados no esporte, consegui, com a força da galera, o meu melhor resultado em Copas do Mundo, terminando na 20ª colocação. Então, estou muito animado por mais essa oportunidade essa semana. Isso mostra o quanto que o mountain bike brasileiro, de uma forma geral, vem crescendo. Hoje, se eu não me engano, a gente tem três equipes UCIs brasileiros, então isso é algo muito importante. Agora, com duas Copas do Mundo no Brasil, bons atletas na Sub-23 figurando com bons resultados, eu consegui ir no Top 20. Isso mostra o crescimento do nosso esporte e está sendo muito gratificante viver esse momento junto com todo o país. Cara, é muito legal, sabe? É uma sensação, um mix de sensações, né? A gente tem uma Copa do Mundo no Brasil, a gente vê essa festa, né? O Brasil em festa realmente com o mountain bike no mais alto nível. Eu estou muito feliz, né? Poder ter a minha equipe ao meu lado, né? A gente tira essa pressão de logística de viagem, a gente está num lugar que a gente já compete há bastante tempo. Então, pô, cara, isso é um privilégio. Eu estou bastante feliz, estou super à vontade no circuito, à vontade no ambiente. E acho que está sendo sensacional e vamos fazer uma grande prova. De primeiro, as pistas eram de 6 a 7 quilômetros, dava de 15 a 16 minutos a volta. E dessa vez aqui a galera está fechando com 9 minutos e 30. Então, a pista ficou mais rápida. É bom para a meninada que está entrando na categoria Elite, que é muita explosão, que nem eu, já tem vários anos aí na categoria Elite, mais de 15 anos na categoria Elite. E a minha situação já é um pouco diferente, largar forte e terminar forte. E essa meninada não. Essa meninada faz uma volta parecendo que é a última volta e a pista menor ficou melhor para esse tipo de atletas mais explosivos. A pista deu uma mudança radical, diminuiu a pista, a pista ficou muito mais rápida. E essa molecada vindo aí, essa juventude vindo, pegando uma pista mais técnica, mais divertida, com muito salto, com muitas raízes, muita paz de Rock Garden. É uma evolução que vem crescendo. E a meninada já está aí dentro do calendário nacional e internacional. O Xavier é muito forte, muito técnico. É uma revelação aí na categoria Elite. Então, vamos lá fazer um bom trabalho e quem sabe fazer um melhor resultado em uma Copa do Mundo. E aí Obrigado.